Bom gente, eu sou o Fernando e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez é um vídeo de compra, que é um vídeo de compra em sites, tá? Eu comprei em dois sites, que é o site da Renner, eu gosto muito da Renner, deixa eu tirar essa toalha daqui que eu não sei o que ela está fazendo. Então, eu comprei em dois sites, que é o site da Renner e o site da Dafit. Eu já comprei na Dafit uma vez, tá? E deu super certo, mas foi muito tempo atrás e eu sempre tive vontade de comprar mais e dessa vez eu comprei dois sapatos lá, que eu vou mostrar para vocês. Comprei também no site da Renner, eu adoro a loja da Renner, eu tenho cartão de lá, então sempre que eu posso eu estou indo lá. Mas também tem coisas que tem no site que não tem na loja e eu comprei aqui algumas coisas e eu vou mostrar para vocês. Bom, na loja da Dafit, eu comprei dois sapatos, estão aqui a caixa, uma delas é da Pisa Forte e essa outra aqui é da 3 Hells, acho que é assim que se fala, tá? Então, essas são duas botas, né? São dois cotornos, não sei como você vai falar aí, tá? E elas me custaram... uma delas me custou R$179,90 e a outra acho que foi R$90... Acho que essa aqui foi bem barata, gente, ó. Ela é assim e ela me custou R$79,90 ou R$89,90. Não foi muito caro, gente, só sei que as duas me custou R$214 já com o frete, tá? Então, acho que o frete é uns R$30, R$35, vocês podem jogar aí que as duas foram bem baratas, né? Então, ó, ela me parece ser de couro, eu não sei se é de couro, essa daqui é da marca Pisa Forte Shoes, tá? E ela é muito linda, eu adoro esses cotornos assim, ó. Eu tenho um marrom e esse aqui eu comprei um no preto, não dessa mesma marca, não desse mesmo modelo, mas é um cotorno parecido. Eu resolvi comprar esse no preto, eu achei ele muito lindo e barato também, né? Então, se é barato e é bonito, já compra. Então, esse aqui é o meu primeiro cotorno que eu comprei na loja da Fit, no site da Fit, né? Então, vamos agora pro segundo. E a segunda, e o segundo cotorno que eu comprei foi aqui, dessa marca 3L, né? É um cotorno bem diferente, tá? Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. É um cotorno branco e ele é muito bonito. Eu calço o número 39, mas quando é sapato fechado, sapato muito fechado, muito apertado, eu pego 40 ou 41. Esse aqui é 40 e ele ficou apertado aqui, porque o meu pé é um pouquinho gordinho, tá? Ele ficou apertado aqui, mas aqui ficou ok. E eu vou usar ele assim mesmo pra poder lacear. Coitado dos meus dedinhos, né? Então, ele é muito lindo. Ele tem um material bem inferior, tá? Do outro, ele é um material, acho que esse material aqui com o tempo ele vai, sabe? Lascar, vai rasgar. Mas ele é muito bonito, ó. E diferente também. Tem esse, 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 esse... Tipo, aqui um saltinho aqui, ó. Ele é muito bonito. O cardarço também é um material bem inferior, mas... Tá valendo, tá, gente? Eu gostei dele, sim, apesar de, é... Como que fala? Apesar de eu, quando ele chegar, ele ficar um pouquinho apertado aqui nas laterais, eu gostei dele e eu vou usar ele assim mesmo, tá? Agora, esses dois aqui são as minhas compras da Dafit, que me custaram R$215, eu acredito. R$215 ou R$210, alguma coisa assim, já com o frete, tá? E demorou pra me chegar em sete dias úteis, que é claro, do correio, né? Correio às vezes atrasa, às vezes entrega mais rápido. Aqui na minha cidade sempre atrasa, então eu nem fico esperando os sete dias úteis, tá? Vai lá uma semana, depois no meio da outra semana eles acabam entregando. Bom, agora vamos pra compras do site da Renner, que é um site e uma loja que eu gosto muito. A Renner é uma loja que tem vários estilos, estilos diferentes, e quando eu lanço a coleção também, lanço a coleção diferente. Eu acabei comprando algumas coisinhas no site da Renner e eu vou mostrar pra vocês, tá? Não sei se eu vou lembrar o preço de tudo, mas eu vou jogar uma base e você pode ir lá no site procurar pra ver se tem ainda, ou então na loja mais perto da sua casa. Eu vou começar aqui pelo sapato. Quando eu vi, eu fiquei louco, 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 louco por esse sapato. E eu falei, eu preciso comprar esse sapato. Eu fui na loja, ainda não tinha. Então eu corri pro site, não tinha. E eu vi no Instagram da Renner, né? Que já tinha, entendeu? Mas eu acho que já estava esgotado. Eu fui no segundo dia, depois eu fui fuçando, fuçando o site até eu ver que tinha disponível. Então, eu achei disponível, foi difícil achar o meu número disponível, mas eu acabei conseguindo, que é esse tênis aqui, gente. Que tênis lindo. Eu amei esse tênis e eu já comprei as meias também pra poder usar com ele. Que é nada mais do que esses tênis aqui com a transparência. Ele é masculino, tá? Só que meninas também pode usar. Não podemos colocar gêneros nas coisas, gente. Masculino, feminino. Se você tem dinheiro, você compra o que você quer. Então, olha só como ele é lindo. Aqui, ó. Olha só, gente. Que tênis maravilhoso. Eu estou apaixonado por esse tênis. Ele me custou, eu acho que foi 119 ou 149. Nessa base, tá, gente? Leva aí até 149. Eu comprei no site com alguns, algumas outras coisas que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu ganhei frete grátis, porque eu coloquei pra retirar na loja. Comprei no site e coloquei pra retirar na loja. Super funciona, sabe? É mais seguro de que você colocar pra entregar na sua casa e você não está em casa e voltar daquele rolo. Então, coloca pra retirar na loja. Você vai quando você puder, retira super tranquilo. E esse tênis, gente, fala que esse tênis não é lindo, diferente, charmoso. Olha que lindo. Agora, eu vou mostrar pra vocês as meias. Três meias, eu vou comprar mais pra poder usar com esse tênis. É claro, você precisa comprar uma meia pra você fazer o diferencial com esse tênis, né? Então, eu vou mostrar aqui as três meias. Bom, só pra lembrar que esse tênis aqui é da marca Vico, tá? E é uma marca que eu acho que só tem na Renner, tá? Não vi em outras lojas. E eu vou mostrar pra vocês também as meias da Vico que eu comprei. E elas custaram R$12,90 e eu comprei na Renner também. Essa daqui, ó, tem a... Eu esqueci o nome dela. Mas é aquela pintura lá de Leonardo da Vinci. Eu sei que é de Leonardo da Vinci, tá? Não sei. Colocam aí nos comentários, tá? Que eu esqueci o nome dela, gente. Depois eu vou lembrar. Ah, a Mona Lisa. Já lembrei. Então, essa é a Mona Lisa. E ele é muito bonitinho. Ela é muito bonitinha, ó. Vai super mostrar aqui na transparência do tênis. Vai super mostrar aqui na transparência. Então, essa aqui é uma meia que eu comprei. Essas aqui é uma meia bem diferente também que eu comprei, ó. Eu já abri ela. Ela tem esses foguinhos aqui. Eu acredito que vai ficar bem legal também no tênis, tá? Transparente. E eu achei ela muito linda, tá? E eu quero comprar mais. Porque lá na loja tem vários outros modelos. E a terceira e última meia que eu comprei pra usar com esse tênis, tá? É esse xadrezinho aqui, bem emo, bem gótico, bem punk rock, né? Olha só que lindinha. O dia que eu comprei tinha dois skatistas lá escolhendo essas meias diferentonas que tem, tá? Essas meias eu comprei lá na Renner, tá? Eu coloquei aqui só pra acrescentar nas lojas de comprinha da Renner, tá? Então, essas meias eu comprei lá na loja. E elas custaram R$12,90. Então, essas foi uma das comprinhas que eu comprei o sapato no site da Renner. E essas outras coisas... E as meias na Renner Física. E as outras coisas eu comprei no site, tá? Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês também uma camiseta muito linda. Uma camisa, não é camiseta, perdão. Uma camisa muito linda que eu comprei na Renner. E ela é assim, ó. Toda linda. Eu não passei ela porque eu não usei ainda, não vou usar agora. E eu já coloquei um acessório aqui, ó. Que eu comprei também na Renner. Que são esses besouros barata. Não sei o que que é isso. E eu coloquei aqui pra dar um charminha a mais, ó. Ficou super legal. E eu adorei essa camisa, gente. Essa camisa é muito linda. E ela me custou, eu acredito... Ela me custou R$140, tá? Também da Renner. Muito linda essa camisa. Eu tô apaixonado por essa camisa. Apaixonado. Muito linda. Então essa camisa eu comprei na Renner. E outra coisa também que eu peguei lá do site da Renner. É uma coisa, assim, que muitos vão dizer... Ah, isso é feminino. Eu comprei essa bolsa. Que é bem parecido com a camisa, né? Olha só. Depois que eu fui ver. Eu comprei essa bolsa pra usar como necessaire. Eu adoro necessaire. Eu tenho várias, ó. Tenho de Harry Potter. Tenho de Stranger Things. Tenho aqui de Star Wars. Tenho várias. Tenho outras guardadas também. Então eu comprei ela pra usar como necessaire. Aí muitos vão dizer... Nossa, mas é bolsa feminina e não sei o quê. Então, se eu tô pagando e o dinheiro é meu. Então o produto não vai ter gênero. Para de colocar... Para, gente, de querer colocar gênero. É... Eu acho tão ridículo isso de querer colocar gênero nos produtos. Isso aqui é só um pedaço de... Eu acho que é plástico, de papel, sei lá o que é isso aqui. Que não tem... Não deve ter gênero, entendeu? Então se eu tô pagando, ele vai ser simplesmente um pedaço de papel, um pedaço de plástico. Isso aqui não tem gênero pra mim, entendeu? Então se eu gostei e eu tô pagando, é meu. Não importa se é feminino ou se é masculino, ok? Então tá aqui, ó. Ela é muito lindinha. E ela vai ser usada como necessaire pra me guardar minhas coisas. E ela me custou, eu acho que foi 190 ou 189 por aí, tá? Ela foi bem carinha. Foi a necessaire. Que ela é uma bolsa, na verdade. Mas eu vou usar como necessaire. E é a necessaire mais cara que eu comprei, tá? Então, um conselho pra vocês. Parem de colocar gênero nas coisas. Nasculino, feminino. Isso não deve existir. Porque você quer um pedaço de papel, um pedaço de plástico, um pedaço de pano. Então não importa o que é. Se você tá pagando, ele é seu. E não importa o que a indústria, o que a sociedade tá dizendo. E eu comprei também no site, alguns lencinhos bandana no site. E eu adoro. Só que eu ainda não usei nenhum. Tô deixando guardado pra algumas coisas que vai surgir aí. Então, vocês vão saber em breve, como eu já disse pra vocês. E essas são bandanas, tá? Pra compor looks, vai ficar ótimo, tá? Então, eu comprei na azul, a new. Na vermelha, que eu abri. Na amarela, bem legal, ó. Dá um destaque no preto. E a preta, né? Muito linda, né? Então, essas três bandanas eu comprei no site da Renner. E me custou, eu acredito que foi R$25,00. Eu acho que foi isso daí, gente. Não lembro, mas eu acho que foi isso. R$25,00. Então, essas quatro bandanas eu comprei lá. Comprei também esse chapéu da marca Vico. Eu tô adorando as coisas da marca Vico, né, gente? E ele me custou R$49,90. Comprei na Renner também. Eu adoro. Olha só que lindo esse chapéu. Muito lindo. Ele tem as abas bem grandes. Eu adoro o chapéu. Adoro, adoro. Tem vários. E esse aqui é o meu segundo da aba grande, tá? Comprei também esse aqui, ó. Na Renner. Só que esse aqui é só pra usar mesmo no dia a dia. Que tiver calor, esconder o cabelo nele, sabe? Por aí, só. Amar o cabelo, prende ele lá dentro. E é assim que eu passo. É assim que eu ando aqui. Igual um mulambeno. Então, eu comprei esse aqui. Já tá até meio gasto. Porque eu já tô usando ele. Não aguentei esperar pra gravar o vídeo. Comprei também essa viseira. Bem linda. No site da Renner. Que me custou, acho que R$39,90. Ou R$49,90. Olha só que viseira linda. Pra você usar quando você for fazer uma caminhada. Ou se você vai na praia, né? Então, pra você usar essa viseira, eu comprei também no site da Renner. Então, quem tá procurando viseirão na Renner tem. E é bem legal essa aqui. Bom, comprei esse short aqui também. Só que eu achei que ele é a cor da minha pele. Então, quando eu visto ele, parece que eu estou pelado. Não sei se eu vou usar. Quem sabe usar em casa, né? Mas eu comprei lá e ele me custou, acho que foi R$49,90. Acho que foi isso daí. Comprei no site da Renner também. E por último, eu comprei isso daqui também. Que várias pessoas, tanto homens quanto mulheres, estão usando essas camisetinhas. Só que eu não teria coragem de usar sem nada por baixo. Que eu tenho muita vergonha de parecer que eu estou nu. Então, com certeza, eu vou usar uma regata por baixo pra usar. E ela é assim, transparente. E é com certeza da seção feminina. Mas tem homens também. Tem dessas aqui masculina, tá? Mas, pra mim não importa, como eu já disse. Isso aqui não tem gênero. Isso aqui é simplesmente um fã pra mim. Então, se eu estou pagando, ele é meu e não tem gênero. Bom, gente. Então, essas foram as coisas que eu comprei no site da loja Renner e da Fit. Como vocês viram, foram compras que eu queria muito comprar. E eu estou muito feliz com as minhas compras. Foram várias coisas, como vocês viram, tá? E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Que eu adorei as compras. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham alguma coisa que vocês gostaram. Então, podem procurar no site da Renner. Não é propaganda. Pode procurar na da Fit. Também não é propaganda. Não estou ganhando nada. Mas, pra mostrar pra vocês que dá super certo. Vocês comprarem nessas lojas online. E que vocês podem investir. Que vai super funcionar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que se inscreva no canal. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Dê um like pra me ajudar a progredir mais, tá? A crescer mais aqui no YouTube. Então, você dando like nos vídeos. Você incentiva os seus produtores de conteúdo. A trazer mais e mais vídeos aqui. Aqui ou em outros canais que vocês gostam. Então, é muito importante que vocês deem like, tá? Ok? Se inscreva aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!